Ai de mim, ai de mim, que dor, míseros restos, de novo, eu preciso dar um grito grego sempre para começar provocações. Dez anos de provocações, hein? Outra vez provocações. Um programa sobre o Brasil, o mundo, as pessoas, as coisas. Este programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é sem dúvida um periscópio sobre o oceano do social. Quem é que está aqui hoje? Um campeão, um multicampeão, o brasileiro com mais medalhas de ouro conquistadas nas Olimpíadas do mundo, quatro seguidas, campeão para o Olímpico de Judô há 16 anos, títulos brasileiros, pan-americanos, mundiais, e ainda assim, muito menos paparicado que nossos ídolos considerados gente normal, é que ele é cego, completamente cego. Grande ganhador nos Jogos Paralímpicos, aqueles jogos que ainda não conseguiram atendimento prioritário na grande mídia brasileira. Ele é Antônio Tenório da Silva. Antônio Tenório da Silva. Por que os nossos atletas deficientes ganham muito mais medalhas olímpicas que os não deficientes? Nossos atletas ganham mais medalhas do que do esporte regular porque tem mais categorias e mais medalhas em disputa. Então, o atletismo, nós temos o T11, que são tetaprédicos, nós temos o T11, T12, T13, também que se qualifica na categoria de deficientes visuais, e outras categorias, a natação também é a mesma coisa, e no judô é a única classificação que a gente tem B1, B2, B3, que só consegue uma única medalha. Como é a sua história? Quem é você? De onde você veio? Eu vim de São Bernardo do Campo, nasci em 1970, em São Bernardo do Campo, e iniciei judô pelo intermédio do meu pai, aos sete anos de idade, no clube do Menino Patrulheiro, onde formava meninos para o mercado de serviços. E ali eu comecei a fazer judô com o capitão da polícia, Vivaldo Gomes, e aos nove anos de idade, ele observando em mim que eu tinha uma grande aptidão ao esporte, ele me mandou para o clube da Volkswagen para começar a minha vida de competidor com o professor Sutomi Tsuma. E ali, aos nove anos de idade, eu comecei a competir. Como e quando você perdeu a visão? Aos 13 anos de idade, eu brincando, porque em São Bernardo tinha muito mato, eu brincando de caçar, e achamos uns pés de mamona, e resolvemos jogar mamona um no outro. Um bom menino que tinha lá, ele se chamava Zé Luiz, ele acabou acertando o meu olho esquerdo e eu acabei perdendo a minha primeira visão, aos 13 anos de idade. Com mamona, acontece isso? Acontece. Você perdeu uma visão, e aí a outra? E eu continuei no judô, continuei até os 19 anos, quando eu trabalhando também no shopping. Eu era chefe de segurança, bati os memorandos numa sala onde não tinha muita circulação de ar. Veio a segunda perda de visão. Eu peguei uma infecção alérgica do olho direito e acabou descolando a minha retina. Hoje, multicampeão de judô, a quem você deve isso? A sua família? Olha, eu devo primeiramente a Deus, né? É o meu pai que teve a iniciativa de me tirar das ruas, que eu era muito levado, e me levar para a prática de judô. Como é que você se sentiu vendo que era cego? Olha, os meus primeiros três meses, aos 19 anos, foi difícil para mim, porque eu tinha a minha visão, né? Normal. E me vi totalmente ali, sem enxergar, sem parâmetro nenhum, e me peguei num mundo que não era preparado para deficiente, como hoje ainda não é preparado para nenhum deficiente. E você ficou com raiva de Deus, por exemplo? Não, em nenhum momento ocupei Deus por estar assim, não. Eu acho que Deus foi tão bom para mim, porque um belo dia eu estava deitado na minha cama, e por acaso o meu kimono estava do meu lado, e eu, sem querer, releinei ele. E meu sobrinho estava na minha casa, meu sobrinho tinha oito anos na época, e eu acabei falando para ele, ó, você consegue me levar novamente para... no ciclo do mini patrulheiro, onde eu comecei a fazer o judô? Ele falou que conseguia, e eu, imediato, peguei o meu kimono, falei que ia treinar, peguei o menino, saí, e fui treinar. E Deus me colocou numa situação muito privilegiada, porque no dia que eu cheguei lá para treinar novamente, o professor não estava, né? E eu acabei assumindo a aula, porque eu era o mais graduado da turma, e acabei assumindo a aula. E ali eu descobri que o esporte estava de portas abertas para mim novamente. Que beleza. Beleza. Os dirigentes das federações têm algum peso na sua carreira? Não. Essa risada era suficiente, não precisava falar, não. Não, não tem. Alguma crítica a eles? O Comitê Paralímpico foi criado em 1995, né? Então nós temos nada, nada aí, acho que... quantos anos, vamos lá? Estamos... 15 anos. 15 anos de Comitê Paralímpico, por aí. E eu acho que os dirigentes ainda não estão preparados, né? Para estar assumindo um desporto ainda dessa magnitude, que é o desporto paralímpico. A gente tem grandes hoje, grandes pessoas no comando, mas com muito amadorismo ainda. É triste, não é? Judô significa caminho suave. Não está mais para a briga de galo, não? Olha, eu sempre falo que caminho suave não existe nada de caminho suave dentro do judô. É um caminho árduo porque a gente procura a perfeição. E a perfeição no esporte de alto rendimento é isso. É briga todo dia. Em cima do tatame, você tem que buscar a perfeição. Você tem que buscar não ter dó do seu adversário. Sim, uma grande rivalidade com o oponente que você está, no momento, treinando. Olha, me diga uma coisa. Como é que você faz, lutando judô, como é que você faz para se antecipar ao golpe do adversário também cego? Olha, eu comecei a fazer judô, né? Que nem eu falei lá atrás, aos 7 anos de idade. Então, eu tenho uma percepção muito boa. Quando o adversário está preparando um golpe, eu já sei o golpe que ele vai entrar em mim. Será? Exatamente. Você é louco, não é? É. Eu acho que é um pouco louco. É uma loucura isso daí. É loucura. É loucura, mas é uma loucura saudável porque é muito gostoso antecipar o golpe e preparar uma grande surpresa para o seu adversário quando ele está pensando que vai te jogar. Isso é muito gostoso. A seleção brasileira é um time guerreiro e breve lutador. Ele faz o balarismo com a bola, tribando para a face ao gol. Ele faz a rede balançar, a torcida se levantar, vibrando por causa do gol. É lembrando os velhos tempos com o coração cheio de saudades daqueles tempos que foi embora. Que isso agora é que voltou. E aqui é só alegria. Vai Brasil que nossa fé te empurra. Isso é malvado, hein? Pergunta malvada, hein? Olha!